Eia galerinha, beleza? Então, vocês já devem estar ligados nisso e eu até já comentei sobre isso aqui no canal, mas a sumidona da Sumi finalmente está tendo seu comeback, pra alegria de toda a nação. Mas como a alegria de pobre dura pouco, as coisas parecem que não serão exatamente como estávamos esperando ou até mesmo como foi comunicado inicialmente, porque o que foi anunciado naquelas primeiras notícias é que seria um álbum, agora parece que será apenas um single, isso de acordo com as contas oficiais mesmo, e é isso aí, depois de um longo ano, ela vai nos entregar apenas uma única música. A gente aqui morrendo de esperar essa mulher dar as caras de novo e ela trata a gente desse jeito. Quando saiu a primeira confirmação oficial do comeback dela, todas as notícias diziam que seria um álbum, e a gente acreditou nisso feito uns otários, e agora fomos completamente tapeados. Pô, pelo menos lançavam umas 4 ou 5 musiquinhas só pra não deixar a gente passando fome, né? Depois dessa eu sou me sentindo muito maltratada. E pra ser sincero, é esse tipo de influência péssima que Blackpink traz para os outros artistas mais novos, é esse tipo de idol que você admira? Isso foi só uma brincadeira, pelo amor de Deus, tá? Mas fazer o que? Não adianta reclamar, porque se vocês encheram, saco? Isso ainda vai mudar mais e ela vai lançar só uma demo mal acabada de 2 minutos de duração. E sim, essa última parte eu acabei de inventar, apenas para efeito dramático mesmo. Mas falando sério, eu realmente fiquei meio frustrado ao saber que, à primeira vista, só teremos uma musiquinha nova da Somi por agora, depois de tanto tempo. Mas deixando essa parte triste de lado, já tivemos as primeiras imagens teaser desse tão aguardado retorno da cantora, o que já nos trouxe alguma ideia do que está por vir, talvez. Primeiro de tudo, o nome da música será Dum Dum, o que é bem interessante, porque essa palavra nunca foi usada antes em nenhum título de música no Kpop. É bem diferente mesmo. E aliás, ela até já tinha dado um spoiler disso no Instagram, e os fãs CSI resolveram esse enigma. E outra coisa interessante é que, primeiro de tudo, ela tá loiraça, o que é uma grande novidade. E segundo, é que as imagens são super coloridas, brilhantes e vibrantes, e com uma vibe bem teen, bem jovial. E sabendo que será lançada agora no período do verão coreano, onde geralmente saem músicas mais alto astral, felizes e animadinhas, Será que esse comeback dela será nessa vibe? Será que teremos um filho de birthday? Ou teremos algo ainda mais diferente disso? Eu quero muito algo bem colorido e animado, porque sinceramente, aquele estilo de What You're Waiting For, que tem mais uma pegada de pop ocidental, não faz muito o meu estilo. Eu queria uma daquelas músicas bem chiclete mesmo, sabe? Pra mim seria perfeito e combinaria muito bem. Mas vamos ter que esperar até 2 de agosto pra ver se o meu desejo será realizado, né? E falando nesse assunto, outro grupo que também andou tentando nos tapear foi o Dreamcatcher, porque elas também anunciaram um comeback agora para o verão coreano, mais especificamente dia 30 do set. E as primeiras informações que tivemos deixou eu e algumas pessoas um pouco confusas, porque o álbum se chamará Summer Holiday, o que pode ser traduzido como o feriado de verão. E as primeiras imagens teaser que saíram, eram das garotas serenas e tranquilas, sob a luz do dia, em uma linda praia, trajando cores claras e leves. Aí você para pra pensar, como assim? Elas vão largar as trevas dessa vez, para fazer um típico comeback de verão na praia? Pela primeira vez veremos o Dreamcatcher fora daquele conceito fantasioso e trevoso que estamos acostumados a ver? E bem, o baque inicial foi grande, mas logo ficamos sabendo que não era nada disso. Pois as próximas fotos teaser que saíram, mostravam elas novamente com aquelas maquiagens pesadas e aquela ambientação e visual mais dark, sabe? Aí pudemos respirar aliviados. Foi só um susto, galera, podem relaxar. Mas brincadeira essa parte, eu realmente de início achei que existiria alguma possibilidade disso acontecer, delas trazerem algo bem novo e diferente para o grupo. Seria até bem interessante. Claro, não tô falando de um comeback de verão meigo e soft tipo Oh My Girl, ou até mesmo algo mais maduro e sexy ao estilo do lendário sister. Mas sim, quem sabe, algo ainda mais diferente. Algo mais experimental para o grupo e que conseguisse captar a essência delas, mas com uma abordagem diferente. Mas parece que foi alarme e falso. Pelo que sabemos até o momento, não teríamos nada diferente assim e a programação segue normalmente. Mas pra mim, qualquer uma das possibilidades parecia ótima, porque a essa altura, acho que é simplesmente impossível o Dreamcatcher me decepcionar de alguma forma. Porque elas sempre nos surpreendem e servem tudo e muito mais. Queria qualquer tipo de dúvida em relação a elas, seria apenas uma falha nossa mesmo. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, como acham que será esse comeback da Sumi? E quais são as suas expectativas para o comeback do Dreamcatcher? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais contratos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.